Olha aí o Vitória com o Willian, o goleirão, bateu, o Willian, o Willian, blocou, 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 engolou, do Vitória, o Willian dá. www.williamgol.com.br, botou a bola para lamber a rede do goleirão, Jonathan, o Willian, o Willian, sacode a massa, sacode a galera rubro-negra, brilha, canta, vibra a galera do Vitória no estádio, Emmanuel Barradas, o Barradão, o Willian, botou a bola para lamber a rede do goleirão, Jonathan, show Satanás, segunda divisão, nunca mais. Show Satanás, show Satanás, na casa do senhor não existe Satanás, show Satanás, show Satanás. Willian, figurinha carimbada de número 9, é show de bola, é blocador, esse Vitória é blocador, show Satanás, segunda divisão, nunca mais. O Willian, o Willian, figurinha carimbada de número 9, botou a bola para lamber a rede do Jonathan, vitória 1, 0 a 0, tira foto aí, aconteceu, virou manchete, hein, Lavigne? Olha, João, o lançamento terminou saindo, veio de trás em profundidade, Fernando Bob, terminou descobrindo em boa posição, atacante do Vitória, Willian. Ele penetrou contra a curidade, na saída do goleiro, mandou no fundo e foi para o braço a galera do Vitória. Explodiu de alegria aqui no Barradão, Willian. Batam Vitória na primeira divisão. Agora, para a alegria do professor Ivan de Almeida, de Eru Mato de Almeida, de Adélia Belmonte, do professor Jair Filho, de Antônio Martins e Paulo Evangelista, tá lá. Vitória na Elite 2013, primeira divisão tem 1. Será tem 0. A informação é em nome de Brahma, o sabor do futebol, pessoal. O giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcava, galera. Selado, rotulado, carimbado. Gol de primeira divisão do Willian. www.williangol.com.br Aos 42 minutos, 42 minutos do primeiro tempo, o Willian, Vitória 1, 0 a 0.